O Sétimo Domingo do Tempo da Páscoa 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 E no Evangelho dessa semana Encontramos o Nosso Senhor Jesus Cristo A rezar para nós Jesus Cristo Soube que os meus Seguidores Vão enfrentar tantas dificuldades Por isso Pelo seu amor Ele rezou para mim E para você Jesus Cristo ama cada um de nós O amor de Jesus Cristo Não tem limite Por isso Ele rezou para você E para mim Jesus Cristo reza para cada um de nós Para que possamos Sermos preservados do mal Porque se não fosse a oração De Jesus Cristo Meu caro irmão Nós Não imaginamos Que tipo de De vida que estaremos a ver De vida que estaremos a enfrentar Muitas vezes Nós Nos esquecemos Que Jesus Cristo Está lá rezando para nós Pensamos que tudo o que nós fazemos É fruto das nossas Forças Mas hoje Vimos Que Jesus Cristo nos ama Jesus Cristo reza Para cada um de nós É fazendo a vontade de Deus Que nós receberemos A benção Vinda Do nosso Pai Celestial Deus te ama Deus me ama Sendo assim Temos essa santa obrigação De fazermos a vontade de Deus Nas nossas vidas É pela Ação Nas nossas vidas Que demonstraremos Que Deus Nos ama De modo que Demonstraremos Que Deus Nos ama Através Nas nossas ações Demonstraremos Que nós amamos A Deus Nós amamos Jesus Cristo Através Nas nossas ações E se nós afirmamos Que nós amamos A Deus Nós amamos Jesus Cristo E a nossa ação É contrária Aquilo que nós Professamos Estaríamos A nos enganarmos A nós mesmos E nesse sentido Se somos cristãos Temos esta santa obrigação De seguirmos Todo o mandamento Que o nosso Senhor Jesus Cristo Nos deixou Sendo assim Meu caro irmão Devemos Seguir Toda a orientação Do nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo que Seja complicado Nós devemos Tentar Devemos tentar O Espírito Santo Vai ter que Nos ajudar Confiemos Em cada palavra Anunciada Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Pois Ele nos ama Ele é a fonte De amor Para mostrar Que Deus Nos ama Através do Seu Filho Jesus Cristo Ele nos deu Esse único Filho O primogênito Morreu para nós Para nos Livrar De nossos pecados E agora Está a regressar Para o reino De seu Pai E prometeu-nos Rezou para nós Para que Um dia Possamos Estar no mesmo Reino Onde o nosso Pai Jesus Nosso Pai Celestial Está Portanto Para que possamos Recebermos Esse lugar Que nos foi Reservado Por nosso Senhor Jesus Cristo Nós temos A santa Obrigação De fazermos Boas ações Nas nossas vidas Através De amor Espalhando o amor Para todos Nossos semelhantes Sem discriminação Racial Ou cultural Todos nós Pertencemos Ao mesmo Deus Deus É o nosso Pai Deus Nos ama E nesse sentido Nós devemos Mostrar A sociedade Que nós Somos Filhos De Deus Espalhando O amor E a paz Para toda A raça humana Tanto Nós somos Criados Para o amor Deus Nos ama Não esqueça isso Deus Te ama E sempre Estará Ao seu lado Até proteger Somente Ele Te pede Uma coisa Seja fiel Ao seu Mandamento O amor De Deus Nunca Vai Desaparecer Na sua vida Mesmo que Esteja Já passar Tantas Dificuldades Todas Dificuldades Têm O seu Fim Exemplo Concreto Veja Na sexta-feira Santa O nosso Senhor Jesus Cristo Sofreu A última Forma De humilhação Morte Na cruz Morte Na cruz Mas No Domingo De Páscoa O Senhor Jesus Cristo Ressuscitou E Agora Está sentado A direita do Pai A usufruir Todos os bens O que nós podemos Aprender Deste Sofrimento De Jesus Cristo Hoje Depois De tanto Sofrer Vamos Chegarmos A ponto De Sofrermos Os benefícios Desses Sofrimentos Mas Devemos Carregar Nossas cruzes Sempre Tendo A noção Que Jesus Cristo Está Ao nosso lado Não esqueça isso Deus Te ama Até a próxima Sabe Mãe O que é